A gente não pagou FAAP, recebeu e aprendeu mais de que todos aqueles caras e mulheres que formaram na FAAP e depois foram pra trabalhar na MTV. A gente sacava mais de TV que todos eles. É uma escola, cara. Aquilo era uma escola e os diretores, eles impulsionavam a gente a criar cada vez coisas diferentes. Chegava no final de uma temporada, o pessoal chegava e ia, o que vocês vão fazer diferente ano que vem? Sabe? Daí vieram as novelas, daí veio o Tela Clássica. O Tela Clássica, olha. E isso muito impulsionado por uma vontade da MTV de fazer diferente. Isso era muito legal, cara. A gente também tinha essa vontade interna. Imagino, imagino. A gente cansava bem mais rápido que o próprio público. Exatamente. A gente tinha um negócio assim, porra, começou o esquete, puta, tinha um lá chamado Merda Acontece. Era tipo aquele quadro, o retrato falado da Nenises e Fraga no Fantástico. Tá, tá. Que você vai relatar uma história e tem uma dramatização engraçadinha. E a Merda Acontece. Só que era só de shit happens, né? Só a história de cara que se cagou e como que se cagou. E tem várias. Eu, por exemplo, até fiz umas 10. Tem várias. História de ou me caguei ou quase me caguei. Vai pegar, se caga. Bola, você tem 10. Conta uma boa aí, uma absurda. Porra, tem uma lá vez que eu tive muita vontade de cagar, cara. Eu tava com uma namorada lá em Taipava. Tu falou aí de Taipava, né? Uhum. Lá em Taipava. E, porra, era um lugarzinho, um barzinho meio bacaninha, né, cara? Você é meninão, ó. Tava meninão de calça creme. Eu falei assim, porra, não posso cagar na calça. Já não dá pra cagar na calça, né, mano? Aí eu falei assim... Aquela época da calça creme, aquele sapato de bolinha na sola, assim, sabe? Bem caponário. Aquele mocacinho bonito, é. Samelão, samelo, samelo. A camisinha da Paulo Ralph Lauren, uma puta de um otário, né? Chique. Playboy de Petróleo. Não, eu acho bonita hoje em dia a camisa da Paulo Ralph Lauren, mas eu me vestia que nem um otário pra poder ficar parecido com eles. E calça creme bonita. Aí tô lá no banheiro, no bar, tal, não sei o quê. Pessoal conversando comigo, porra, o suor. Já escorrendo na testa, né? Aquele suor frio, né, cara? Aí eu falei assim, não, vou no banheiro, vamos ver o que vai acontecer. Cheguei no banheiro, era só Mictória. Não tinha privada. Tu não cagou no Mictória? Eu caguei no Mictória. Porra, a minha sorte, que não era tolete, era uma merda meio de cerveja. Uma merda meio pastosa de cerveja. Não era tolete. Aí, sabe o que aconteceu? A pira do lado do Mictória. Eu fiquei assim, ó. Tchá, 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 tchá. Chegando lá, ganhando o Mictório. Até derreteu. É, pra ir derretendo a merda. Aí não derreteu. Eu achei um baldinho atrás do negócio, assim, de... Puta que pariu, cara. Do encanamento. Achei um baldinho, mano. Aí eu fui e joguei o baldinho, assim. Mas você não se cagou. Não me caguei. Tá, tem alguma que você se cagou? Tem. Tem. Tem algumas, na verdade. Algumas? Tem. Ah, tem desde o peidinho despretencioso. Sim, peidágua, né? Esse é um errado, né? Esse eu dei na praia, irmão. Pelo amor de Deus. Vem. Ah, tem, tem. Mas agora... Vou ficar agora. Porque é igual o quadro Merda Acontece, né? Falar tanto de merda... Isso que aconteceu com a gente. Dá vontade. Não. E tu tá com a calça branca hoje, né? É, hoje não dá. Tchau, tchau, tchau.